Fala galera! Sim, eu tava sumido, eu tava na correria aí da qualificação do mestrado e no processo seletivo pro doutorado Fiquei um tempão aí sem gravar, mas esse tempo até foi bom pra eu pensar no tipo de conteúdo, o formato e o tom que eu quero dar pros vídeos aqui do canal. Eu vou falar mais disso no final desse vídeo e eu quero ir direto ao ponto Como vocês viram pelo título do vídeo, eu vou falar dele, dele mesmo, o inominável Bonoro, Bolsonaro, Boroaro, o Coiso Eu já cheguei a citar o Bozo no meu primeiro vídeo aqui do canal em que eu falo da minha trajetória Acontece que exatamente 10 anos atrás eu tava na oitava série e eu pensava em seguir carreira militar Eu até cheguei a prestar a prova da escola preparatória de cadetes do exército Mas eu acabei optando em intervir na sociedade através da política e não pela veia militar Mas eu era atraído pelo discurso nacionalista, pela segurança pública, que também atrai muito dos seguidores do atual líder das pesquisas eleitorais Mas acontece que através de muitos estudos eu cheguei a um conhecimento mais aprofundado de ciência política De criminologia crítica, que me permitem fazer a crítica dos pressupostos, das concepções que eu tinha anteriormente Acontece que o discurso punitivista é cheio de simplificações e distorções da realidade que caem por terra Se você tiver um conhecimento mais aprofundado da complexidade das questões envolvidas no fenômeno criminal E eu vou mostrar um pouco delas aqui Mas para quem se interessa em questões sociais, políticas e criminais, esse é o seu canal Então já se inscrevam e não se esqueçam de curtir e compartilhar para que o alcance delas seja maior Eu não vou esgotar nenhum tema aqui, mas sinteticamente eu vou abordar três propostas presentes no programa eleitoral do Bolsonaro A primeira desse vídeo é a exclusão de licitude de mortes cometidas, provocadas pelos policiais A segunda vai ser sobre se prender mais e por mais tempo É uma boa forma de reduzir a criminalidade E a terceira vai ser sobre política de armas Se mais armas em posse dos civis e o porte de armas para civis melhora a segurança pública Roda essa vinheta e bora lá Não é nenhuma novidade que o Bolsonaro repete avões como bandido bombadido morto Defendendo o extermínio de suspeito de crimes por policiais Vinculando seu discurso ao que no meio acadêmico a gente chamaria de populismo penal, realismo de direita, eficientismo penal, etc Essas correntes são caracterizadas pela defesa da intensificação da violência no combate ao crime Como meio mais eficaz de produzir segurança pública E também está atrelado com uma estigmatização da importância da luta pelos direitos humanos Como se ela inevitavelmente tratasse de uma inversão de valores Como se você estivesse colocando como prioridade a defesa dos direitos dos criminosos Em detrimento dos direitos da vítima ou dos próprios policiais Simplificando, o bandido não respeita os direitos da vítima Logo, não deve ter os seus direitos protegidos também Quando o Bozo defende essa exclusão de licitude Esse discurso vem junto com outro Que argumenta que os policiais são perseguidos por esquerdistas, defensores de bandidos Que estão mais preocupados em punir o policial Em vez de punir e prender os criminosos O que ele propõe com essa exclusão de licitude É que as mortes provocadas pela polícia não devem ser investigadas Elas têm que ser aceitadas como legítimas de antemão Ou seja, é uma imunidade automática para os agentes do Estado A primeira coisa que o desinformado precisa saber é que a exclusão de licitude já existe Está no Código Penal, artigo 23 Quando se fala em legítima defesa e ainda está lá especificado quando se trata de um agente da lei Que está cumprindo seu dever legal A segunda coisa é que não há perseguições aos policiais E muito menos uma epidemia de prisões de policiais por homicídios cometidos Eu já falei que o discurso da direita, punitivista Ele simplifica e distorce a realidade Só que nesse caso aqui a distorção é grotesca Porque a realidade é justamente o inverso do que eles estão tomando como pressupostos das suas falas Na realidade, a polícia já tem carta branca para matar Sua imunidade tem o nome de auto-irresistência Esse é o nome dado aos inquéritos que investigam as mortes decorridas da intervenção policial No Brasil, quem julga esse caso é o Ministério Público Para ficar mais concreto essa questão, vamos imaginar dois casos No primeiro, um sujeito está assaltando uma loja quando um policial chega e dá voz de prisão a ele Ele não se rende, pelo contrário, ele aponta a arma para alguém ou mesmo até o policial Que para defender a integridade física dele mesmo e dos demais Atira em sua direção e acaba levando ao óbito Esse é um exemplo clássico de onde a legítima defesa está presente E vai se encontrar como um sujeito que resistiu à prisão Logo, vai enquadrar aí em uma auto-resistência O policial não vai preso por um caso desse e isso está ok Outra situação mais comum é quando a polícia vai fazer uma operação na favela Atrás de alguma facção, por exemplo Há alguma troca de tiros e eles acabam atingindo um morador Para evitar que eles respondam por um processo por homicídio culposo Onde não há intenção de matar, mas há culpa E eles optam por forjar uma situação de resistência Então eles vão lá no corpo e colocam uma arma na mão do sujeito para ficar com as digitais lá Eles ainda dão alguns disparos para ficar pólvoras e, enfim, forjar uma cena de troca de tiros Ou seja, alega que aquele sujeito que é vítima, na verdade, é um bandido Que resistiu, estava ameaçando os policiais E com isso você legitima a violência e a morte gerada pelos policiais E esse caso não é hipotético Ele é uma prática institucionalizada nas polícias brasileiras Eu vou deixar aqui o link de uma reportagem da época Que fala sobre como instrutores da PM do Rio de Janeiro ensinam essa técnica chamada de mãozinha Isso é um tipo de aprendizado que não vai estar nos manuais Não é declarado, faz parte de um currículo oculto Em que os policiais mais experientes ensinam os policiais menos experientes Esse ano, a Corregedoria de São Paulo prendeu temporariamente 11 PMs Com quem foi encontrado um chamado kit flagrante Que é um conjunto de objetos para forjar esse flagrante Então você vai ter armas, reais de brinquedos Munições já utilizadas para deixar na cena E novas em folhas para deixar como carga Além de drogas Então você vai ter maconha, crack, papelote de cocaína Falando de flagrante forjado Eu já passei por um deles Também já citei isso no meu vídeo inicial aqui De introdução Então eu até posso falar da minha vivência Da banalização dessa prática criminosa Da polícia Que no caso foi inclusive acobertada por jornalistas Da TV aberta que estavam lá E também trataram isso com a completa naturalização Então faz parte é modos operantes da polícia mesmo E se eu sou branquinho, sou de classe média Imagina o que não acontece na periferia Para quem quiser se aprofundar na questão Vou deixar aqui algumas referências ótimas A primeira é do delegado da Polícia Civil E também doutor em Ciência Política Orlando Zaccone Cuja tese de doutorado Foi sobre os autoresistências no Rio de Janeiro Seu trabalho mostra dois grandes vieses Nesses inquéritos Primeiro é que a versão policial Já é dada como prova Ela é dada como inquestionável Você nem se investiga muito A perícia que faz parte da atividade policial É completamente secundarizada O testemunho do agente da lei Tem muito mais valor em todo o processo A segunda coisa é que ninguém se importa de verdade Com a circunstância em que ocorreu aquela morte O que importa mais é o rótulo Que é dado a quem foi vitimizado O morto Então se ele é considerado como parte Ou associado Ou enfim Conheceu alguém do tráfico Ou é bandido Então está tudo bem Então pode matar Pode torturar O que é completamente legal Então o que o Zaccone faz nisso É mostrar que não dá para culpar Só o policial Como se eles fossem os piores Mas a questão é mostrar Como está integrado em todo o sistema de justiça E como os promotores do MP O judiciário Eles dão aval A essa política de extermínio Dos inimigos Que na verdade são Os favelados Pobres e negros Quem colabora muito com esse viés Também é a mídia tradicional Um bom exemplo disso É um caso em que o Zaccone Trabalhou ativamente Que foi a tortura Seguida de morte E ocultação de radáver Do Amarildo de Souza Que é ajudante pedreiro Que foi confundido Falava-se que ele era Que ele tinha armas Do tráfico Estava guardando Tinha esse boato Ele foi chamado Foi Chamada né Ele foi arrastado Praticamente coagido A delegacia Onde ele foi torturado Ele não conseguiu Resistir a tortura Acabou indo a óbito E a polícia fez de tudo Para cobertar o caso Ocultar um cadáver Chegaram a um ponto Inclusive De subornarem E ameaçarem moradores Para darem testemunhos Quando esse caso Tomou maiores proporções Para obstruir a justiça Quando a família do Amarildo E diversos apoiadores Criaram uma campanha Para saber O que aconteceu com o Amarildo Onde está o Amarildo E sabendo que A última vez que ele foi visto Foi quando ele foi Arrastado Para a delegacia Houve toda uma campanha De difamação Contra ele O curioso É que isso sempre acontece Quando um caso Desse de morte Na periferia De denúncia De violência policial Vem à tona Parece que existe Uma indústria da fake news A favor da política De extermínio Por parte das polícias Mas a grande questão É que mesmo se ele fosse Um criminoso Se ele fosse um traficante Isso não justifica A tortura E a execução sumária Quem acha que sim Na lógica do bandido bom Bandido morto Como coiso Na verdade é quem defende Práticas criminosas Gravíssimas Outra referência Nesse debate É o Henrique Oliveira Que ele é mestrando Em História Social Pela Ufba Ele já escreveu Bastante sobre Os autos de resistência Sobre racismo No sistema penal Sobre a própria Proposta do Bozo Que eu utilizei Como inspiração Para esse vídeo Matérias da Ponte de Jornalismo E do Justificando Também são muito importantes Para todas as matérias Que envolvem Polícias E direitos humanos Não deixem De conhecer também Também recomendo Dois documentários O primeiro é O Estopim Que é do Rodrigo McNiven Que é sobre o caso Do Amarildo O outro é O Alto de Existência Que é da Natasha Nery E do Lula Carvalho Que acompanha A trajetória De vítimas E de outros personagens Importantes Do sistema de justiça criminal Dito isso Acho que já deve ter Ficado evidente Que o discurso do Bozo Sobre policiais heróicos Perseguidos Pelo seu cumprimento Correto Da sua nobre função O que é Ironicamente Bem vitimista É pura ideologia Que distorce a realidade Para se adequar Ao seu discurso Demagógico Na realidade Sua proposta Para as polícias Não apenas Chove no molhado Mas ela serve Para incentivar Uma polícia Cada vez mais assassina Um braço armado Da elite Contra seus inimigos Que são inimigos De classe De raça Então são os pobres Os negros Da periferia No Rio de Janeiro Apenas em 2017 A polícia matou Cerca de Três pessoas Por dia Não é coincidência Que a polícia Que mais mata É a que mais morre Porque essa quantidade De mortes Ela deriva Dessa política Dessa orientação Da política De segurança pública Para o enfrentamento armado Sendo que o crime A gente combate Com inteligência Você tem que desbaratar Você tem que descobrir Quem é que sustenta Uma facção Uma quadrilha Seus aliados No sistema De justiça Criminal Que aceitam Arrego Ou mesmo Desviam armas Ou mesmo Quem são os empresários Que lavam esse dinheiro Não é subir na favela Com caveirão Que se vai realmente Reduzir crimes E a violência Em qualquer cidade Na descrição dos vídeos Estão minhas fontes Não deixem de ir lá E formar sua própria Opinião crítica Sobre a questão Por hora é isso Nos próximos dois vídeos Eu vou falar sobre Política penal E política de armas Então fiquem por aí Ajudem esse vídeo A alcançar mais gente Compartilhando Mostrando para os seus amigos Como vocês podem ver Eu tenho um novo cenário Meu plano agora É gravar com celular Com tripé Completamente Improvisado Mas que vai me possibilitar Gravar com muito mais frequência E dar finalmente Organicidade para o canal Críticas e sugestões São mais que bem-vindas Inclusive de temas Que vocês gostariam Que eu abordasse aqui Até agora Os vídeos que eu já publiquei Tem uma pegada mais De introdução A criminologia crítica Que até é muito importante Porque eu acho que Tudo que eu falei antes Sobre seletividade penal Sobre racismo No sistema penal Ajuda muito vocês A entenderem Quando eu trazer Algum tema concreto Uma proposta Para a segurança pública Porque uma coisa Vai informar a outra Só que eu acho Que estava num formato Muito acadêmico Num tom Muito de um seminário E eu quero Deixar as coisas Mais informais Num tom mais leve Mas ainda assim Bastante crítico E informado Com pesquisa Quero inclusive Entrar em mais polêmicas Sobre a direita E contra a direita E utilizar mais Minha base Da ciência política E meu conhecimento De vertentes teóricas Concorrentes Como os liberalismos E os marxismos É isso Tamo junto E até a próxima E até a próxima